Salve, salve Cachorro, sempre lembrando aí, galera da Matilha, deixa aqui o joinha logo no início do vídeo Se você não faz parte da Matilha, entra aí Cachorro, clica em inscrever-se É importante também, manos, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma live ou nenhum vídeo que sair no canal Bata aqui, ó, receber todas as notificações, guardar e seja bem-vinda Matilha, vamos pro vídeo Aiu! Escola pra cachorro PES 2019, que beleza! Que beleza! E aí galera, RG Rapa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E vambora lá, manos, videozinho aí, escolinha pra cachorros, né? Então, lá vem dica, Cachorros! Teve alguns comentários aí, e eu agradeço muito pelos comentários, sempre lembrando aí, deixa no comentário, manda seu salve, não esquece, deixa aquele joinha pra fortalecer no vídeo, se você não faz parte da Matilha, se inscreva e faça parte da Matilha Vídeozinho sobre o que? Bora lá! Preparador de habilidade, isso mesmo! Então, a Konami aí, né? Que deu 10 preparadores de bônus, e pra você que não tava ligado, aqui ó, nas partidas aqui das novidades, tava rolando 3 preparadores por dia, então vocês vão ver que eu tenho 14, eu já gastei alguns preparadores E eu vou explicar certinho pra vocês como usar esses preparadores e qual a melhor forma de usar eles pra vocês não terem problemas, ok? Saiu uma correção do seguinte, vambora lá, vou aqui em preparador, deixa, ó, primeiro você tem que ter o preparador, né? É, provavelmente aí todos têm, porque igual foi pra vocês, hoje a Konami mandou 10 preparadores aí por conta do erro que tava tendo, e qual era o erro? Era o seguinte, jogadores com 9 habilidades não poderiam ser adicionados preparadores, e isso tá errado, por quê, galera? Porque você consegue pôr até 10 habilidades em um jogador, deixa eu entrar aqui no e-card, deixa eu ver se ele tem, isso! Olha lá pra você ver, quantas habilidades o e-card tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no caso aqui é 8, né? O que aconteceu é que jogadores com 9 habilidades não era possível adicionar habilidade neves Então, por conta desse erro, a Konami acabou dando esse bônus aí de 10 empresários aí, 10 preparadores, né? Ah, o que que acontece, galera? É o seguinte, quando você entra aqui no jogador, você aperta o touchpad aí do PS4, Mano, vai ter todas as habilidades possíveis de um jogador ganhar Lógico, os goleiros limitam-se as habilidades do goleiro, né? Que são essas daqui, ó Arremesso longo do gol, arremesso longo, reposição alta de goleiro e tudo mais Por exemplo, no Donnarumma, que é um goleiro que eu tô investindo muito nele, né? Quem lembra aí do PES 2018, tá ligado o quanto ele é bom? Ó, o meu já tá no level 43 Deixa eu aqui preparador de habilidade Vocês vão ver que eu tô com reposição baixa de goleiro Que é aquele chute rápido, né? Meio rasteiro, que vai retinho pro seu jogador E arremesso longo do gol Pra mim, eu fui usando até conseguir esse daí Que era o arremesso longo do gol O que é o arremesso longo do gol? Você vem aqui no menu Bora ver aqui Ó, ó Melhora o alcance dos arremessos do goleiro Ou seja, a bola chega melhor naquele centroavante Que tá lá já quase na grande área do adversário Entenderam? Então melhora muito a precisão e realmente melhorou E o que acontece? Você pode adicionar mais de uma habilidade? Não, galera, não Isso aí ficou até uma confusão, né? Sobre se poderia colocar várias habilidades Por exemplo, ah, vou colocar várias habilidades Não, não tem como A galera tava reclamando muito também Que tinha habilidade de zagueiro sendo adicionada A atacante e tudo mais Mas não é bem assim, manos Não é bem assim As habilidades em si Elas correspondem aos jogadores Igual foi pra vocês A única que se limitam é Goleiros, né? Que tem suas habilidades únicas E jogadores de linha Somente isso Por exemplo Eu vou mostrar um aqui pra vocês E a gente vai usar um preparador No que eu já tinha usado Que é o meio atacante Que tá jogando muito no meu time Cadê o meninão? Meninão Tyson Cadê você, Tyson? Cadê a torcida do Corinthians? Eu lembro do Tyson, né, mano? Meu atacante Tá aqui, ó Tá o Tyson aqui O Felipe Anderson também E dica de Twitter Que eu dei Ótimo jogador Tá aqui o Tyson O que que eu fiz? Eu já tinha usado Algumas habilidades nele E a última que aconteceu Foi o lençol O lençol é Em vez de você dominar Ele consegue dominar E dar um lençol de letra Mais rápido É uma habilidade boa? Mano Tecnicamente Pra esse PES E a posição que eu tô usando Ele Não é muito boa Entendeu? Eu tô usando ele Muito Pra quê? Pra infiltração Qual seria A melhor habilidade Que eu encontraria Pra ele? É essa aqui, ó Controle Habilidade E domínio Ó Permite o controle De domínio Para fazer fintas e giz Então quando ele Recebe a bola Ele já consegue o que? Dominar E já sair na Na corrida Entendeu? Ele consegue Dominar a bola Mais rápido Entre outras Várias que tem aqui Eu vou fazer alguns testes Pra ver se a gente consegue Ela rápido Ou porque senão Eu simplesmente não vou usar Né mano? Vamos bora ver aqui Vamos mais um aqui Ó Vou usar um preparador O que que acontece? Essa habilidade Que eu tirei O lençol Vai ser substituída Então A lençol Eu perco Bora ver Finta de letra Que é uma boa também Finta de letra Por que é uma boa? Vamos bora lá Mostrar aqui pra vocês Finta de letra É quando você Já Olha lá Permite que o jogador Que os jogadores Façam finta de letra Imagina a bola Vindo no jogador E quando ele vai dominar Em vez dele Dominar a bola Com o pé E depois Fazer o movimento Você pode ser O seguinte Quando eu tocar a bola Pra ele E puxar pro lado Ele já vai De letra Adiantar essa bola Pro lado Que ele quer correr Então Pro Tyson Aí Pra uma posição Também é boa Inclusive Eu vou ficar com essa habilidade Pra ele Fechou? Eu usei aqui Em outros jogadores Também Que eu tô usando Ó Por exemplo Meu atacante Meu atacante bugadinho Aí Olha lá Olha lá O garotão Abubacar Que inclusive Veio Cartinha especial dele Né E Eu acabei adicionando Pra ele Espírito guerreiro Espírito guerreiro Que é uma boa Espírito guerreiro Pra atacante É muito boa Olha o que ele faz Permite que o jogador Se saia melhor Sob pressão Cansaço E outras adversidades Então mano Quando chegar ali 70, 80 minutos Segundo tempo Seu time tiver Empatado Perdendo Quando ele dominar A bola ali Você vai conseguir Jogar melhor Com ele Entendeu? Então é como se fosse Um RPG Que você Vai ganhando Alguns atributos Ok? Lembrando Pega aqui Dá uma olhadinha E vê Qual é o melhor Pro seu jogador Jogadores Que já tem 10 habilidades Você não pode Adicionar Por exemplo Neymar Neymar Já tem todas As habilidades O jogador Não pode aprender Mais habilidades Porque ele tem Todas as habilidades E Como eu falei Para vocês Não é nada Aleatório Demais A ponto de Um atacante Receber Uma habilidade De zagueiro Mano Tem que Vocês tem que entender Isso aqui É simplesmente Dividido entre Jogadores de linha E jogadores Do gol Entendeu? Então eu vi Outra habilidade Muito boa É aquela Super substituto Então para você Que tem um atacante Bom E Quer deixar Melhor Tá aí Super substituto Lembrando É aquele jogador Que quando você Coloca no segundo Tempo Ele Acaba entrando Mais inspirado Na partida Aumenta o desempenho Do jogador Quando ele Entra no segundo Tempo da partida Então é uma boa Então é uma boa Para você Que tem um atacante Às vezes Que cansa rápido E quer deixar Para o segundo Tempo Para substituir Seu atacante Principal Eu recomendo Muito Você investir Em super substituto Interceptação É bom Para volante Imagina o volante Aqui Permite melhorar A precisão Nas interceptações O que acontece Muita gente Recomenda A bola Passou em frente Ao meu volante Mas é porque Ele não tem Essa habilidade Interceptação Então às vezes O jogador Deixa passar Assim E às vezes É um AVC Que o jogador Que o jogador Do PES 2019 Tem Que nos últimos PES Está normal O jogador Simplesmente Travar em campo Tem volta Para marcar Que aquele Por exemplo O próprio Meio atacante Igual eu tenho O Tyson Se tem essa habilidade O que acontece Ele pressiona mais Quando a bola Estiver na parte Defensiva Do jogo Entendeu E várias Outras habilidades Aqui E como eu falei Para vocês Tem as habilidades De goleiro Só os goleiros Que vão ter Pegador de pênalti Especialista Em pênalti Teve uma galera Que ficou chateada De pô Tirei especialista Em pênalti Com meu goleiro Mano Rogério Senna Era batedor de falta E batedor de pênalti Então é isso Manos É isso Igual eu estou falando Para vocês Vê um jogador Que você gosta muito Investe Cara Investe Realmente dá uma diferença Ó Outra habilidade Muito boa Para atacante Chute de primeira Então mano Analisa Todas Todas essas informações Aqui E vê Qual é o melhor Para seu jogador Né O jogador que você gosta mais Por exemplo O Bavotev O Bavotev Já tem todas As habilidades Então eu não tenho Como mexer O Icard É meu atacante Mas o Icard Não é meu atacante Que eu vou Tipo Ah eu vou ter O Icard O jogo inteiro Não galera Não O Icard Não é esse atacante Então eu recomendo Para um jogador Que você quer evoluir Muito Ok Então é isso Manos Dando Essa Explicação rápida Espero que tenha entendido Ó o Pepezeiro Aqui hein Deixa eu ver aqui Ó Dá para a gente colocar Uma habilidade no Pepe Hein mano Já tem Liderança Speed de guerreiro Cabeçada O que que seria Boa para ele Aqui Deixa eu ver Cavadinha Chute não Finalização Toque de cocanhar Passe de primeira Seria uma Ótima Para ele Como zagueirão E ele não tem Parte primeira Vamos só fazer um teste Vamos ver o que que vem Para o menino Pepe Malícia É uma boa É uma boa O que que acontece Malícia Você já viu Quando o cara Está dominando a bola E você fala assim Pô Nem foi falta Então mano A malícia É exatamente isso Quando o cara Está dominando a bola E o cara Dá uma encostadinha E o cara Tipo Por ter essa habilidade Ele acaba Iludindo o juiz A dar falta Naquele lance Deixa eu colocar aqui A habilidade Malícia Para ler Para vocês entenderem Melhor Vamos embora lá Malícia Permite que os jogadores Cavem faltas Quando estiverem Com a bola Pronto Então as vezes Eu estou pressionado A minha na zaga Só em Só dar o corpo Cudou o Pepe Se tiver qualquer Contato O juizão Dá falta Lembrando aí Galera Se você tem Qualquer dúvida Sobre esse vídeo Deixa aí nos comentários Deixa aí no comentário Também mandando aquele Salve Maroto Não esquece Fortalece com joinha Se você não faz parte Da matilha Se inscreve aí Partiu 10k agora Vambora aí Bater 10 mil No canal Muito rápido Muito foda Muito fera Muito obrigado A cada um de vocês Que fortalece aí Tamo junto E lembrando Qualquer dúvida Tamo aí No Twitter Instagram Facebook Inclusive Segue lá No Twitter Agora eu não sei O Twitter Me segue lá No Twitter Tá aí manos Formas de conversar Comigo aí Segue no Twitter Tem um grupo No Facebook E o Instagram Que eu prometo Para vocês Que eu vou Começar a utilizar Mais frequentemente Fechou? Então espero ter tirado Essa dúvida De vocês aí Vai vir muito mais vídeos Aí eu estou programando A agenda do canal Para vocês saberem Certinho O dia de vídeo O horário de vídeo Qual o conteúdo E tudo mais Vou finalizando o vídeo Por aqui Opa Antes disso Sobe a musiquinha Vamos mandar o salve Da galeris Né mano O salve da matilha O salve da galera Aí para quem não está ligado É a galera Que manda salve Nos vídeos Então Aí eu sempre mostro Aqui no final De cada vídeo Fechou? Bora lá Tamo junto Matilha Sobe o som Bora lá manos Salve que roubou Aí no vídeo Que saiu hoje Mais cedo Inclusive Se você não viu Atualização semanal Dá uma olhadinha aí Não esquece de ver Esse vídeo também Tudo aí sobre Os novos empresários E tudo mais Que rolou Fechou? Bora lá Começando por ele Aqui o Batman Do canal César Branco Sempre aí com a gente Valeu César Ó o Ícaro aí de novo Salve Cachoro Tamo junto Ícaro Monstro Ele sempre aí Monstro Lucas Amaral Modera do nosso canal Aí tamo junto Lucas Salve salve Meu bom É faltou o Jonas Né mano Aí falando ali Que faltou o Jonas Nas cartinhas especiais Silvião Como é que ele chega Salve bro Like postado Abração Silvião Mito Tamo junto Aqui Sempre aí também com a gente Né Joias Tropicalia Que pediu uma dica Inclusive eu preciso de responder É Eu já vi a pergunta Vou te responder em breve Viu Joias Não se preocupa É nóis Salve Rafa Puts Achei um isso Esses jogadores em destaque Dessa semana Vou economizar as moedas Abraço Tamo junto Do Bruno Costa É mano Eu também estou pensando bem Antes de torrar aquele 100 mil GP Foda que eu prometi Né mano Prometi fazer o pack open Pra ver se estava bom Esse empresário Mas Pelo que eu vi Esse empresário Tá meio triste Vamos embora lá Família Coltrim Sempre aqui Voltão Tamo junto Voltão Salve salve Meu mano Miguel Pratos Aqui também Valeu Miguel Tamo junto Explicando aí Porque talvez o Jonas Não veio aí No empresário especial Na cartinha especial Porque o Jonas Estava contundido Né galera E ele voltou a jogar Acho que ele nem voltou A jogar ainda Ele vai fazer o jogo Dele agora Esse próximo fim de semana Que vai voltar de vez A jogar Ele que terminou a temporada Contundido E fez cirurgia Não sei como é Que é a história direito Não Júlio César Valeu Pelo salve Meu mano Tamo junto Valeu aí Like dado Pra Matilha Tamo junto Mestre Júnior 25 Inclusive tem canal Quem quiser Segue lá Mais um conteúdo De pés aí Pra galeres Tamo junto Islãzera Tamo junto Islã Salve seu puto Tamo junto Islã É nóis Moço Quem mais Quem mais Marcão Sempre ele Marcão Com aquele salve Tamo junto Marcão Mito É nóis Meu mano Ebert 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 Cachorros Cachorros Se liga Magos Magos do Pés Também tem canal Conteúdo de pés Então dá uma Confere lá Parcerácio Nosso canal Tanto o Mestre Júnior Quanto o Magos Josias Esse é Mano Figurinha carimbada Mister Josias Valeu mister Salve salve Meu mano Falou em figurinha carimbada Salve das galáxias Sempre Mano Ibra O salve O salve alfa Aqui Mano Hakuna O Arnalto Ovit 8K Tamo junto Arnalto Bike 277 Aí é monstro hein Arnalto Muito obrigado pelo feedback No vídeo E O salve Pumito dos bikes Aí Mano Walker Fechou E é isso Mano Walker Finalizou Deixa aí seu comentário Manda seu salve também Pra aparecer no próximo vídeo Tamo junto Vou finalizando o vídeo por aqui RVG Rafa Valeu Falou É nóis Fui Matilha Tamo junto Segura os 10k que tá chegando papai Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo Ah 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 Cachoro Ah Cachoro Ah Ah Cachoro Ah Cachoro Ah Ah Cachoro Ah Cachoro